Jimmy Renner, a gente vai homenagear ele que fez uma versão nossa Quando moleque eu sempre ouvia Lugar de mulher, filho, é na cozinha Mas eu cresci e acho tudo um fútil Na minha cama você é mais útil Let me share, let me share, let me share, let me share Let me share, let me share, let me share Você mentiu, disse que era minha Mas depois mostrou sua faceta mesquinha Eu admito que eu fiquei perplexo Mas eu só sinto falta do teu sexo Let me share, let me share, let me share Let me share, let me share Let me share, let me share Let me share Você mentiu e disse que era minha Mas depois mostrou sua faceta mesquinha Eu admito que eu fiquei perplexo Mas eu só sinto falta do teu sexo Let me share, let me share Let me share, let me share Let me share, let me share 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 Tchau, tchau.